Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre absurdo e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de absurdo Adjetivo Contrário à razão, ao senso comum, intenções absurdas Que fala ou age de maneira irracional, estúpido, disparatado, tolo O que é desprovido de propósito, despropósito, disparate, cair no absurdo Projeto que não se pode realizar, sonho, utopia Sinônimos de absurdo Absurdo é sinônimo de paradoxal, contraditório, contrassenso Definição de absurdo Classe gramatical, adjetivo e substantivo masculino Feminino, absurda E não deixe de se inscrever no canal, para conhecer mais significados de outras palavras E agora irei deixar para você um vídeo que o Youtube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também